Música Senhor presidente, eu quero complementar aqui o Silvio Costa Ô Silvio Costa, esse projeto privilegia o negro privilegiado Porque é o filho do negro que tem condições, que não trabalha, que pode fazer um cursinho e vai ser aprovado nesse concurso Então o projeto privilegia o negro privilegiado Na pesquisa aqui do portal da Câmara, 66 mil foram contra o projeto e 10 mil foram favoráveis Não precisa falar mais nada, foi a Câmara que fez a pesquisa Pro outro lado, eu quero falar agora da hipocrisia de quem está defendendo o projeto São hipócritas, demagogos e falsos Sabe por quê? Eu vou provar Eu apresentei em 2006 um projeto de lei reservando 50% das cadeiras desse plenário para negros Ou seja, 256 vagas para negros nesse plenário Na justificativa, eu falei que por uma questão de coerência eu ia votar contra o meu projeto E esse projeto está há sete anos parado Ele está há sete anos parado na Comissão de Direitos Humanos Cadê a Benedita da Silva, Edson Santos, Vicentinho Que passaram por lá, que foram livres Por que não botaram esse projeto para frente? Porque esse plenário não vai aprovar Eu apresentei e desafio vocês de aprovar esse projeto Vocês não vão aprovar Agora, o que eu aprendi como capitão do Exército O que é bom para mim tem que ser bom para tropa O que é bom para tropa tem que ser bom para mim Se é bom para o povo Essas cotas têm que ser boas para nós também Deixe de fazer patifaria com os negros sofridos em nosso país Sigam, pelo menos, Morgan Freeman Que disse, um ator negro O dia que deixava de nos preocupar Com consciência branca, negro e amarela E nos preocuparmos com consciência humana O racismo deixará de existir Seu presidente, eu vou ter que demitir dois funcionários do meu gabinete Um tem cinco filhos Para botar negro no lugar dele Eu pergunto à vossa excelência Eu estou agindo corretamente? Por favor, mais um minuto Como esse funcionário cearense Que tem cinco filhos Vai encarar ele sendo demitido Porque eu tenho que botar um negro no lugar dele Isso é racismo Deputados do Nordeste, pelo amor de Deus É uma covardia com a grande população de nordestinos Que ocupam posições humildes Em São Paulo e Rio de Janeiro Ou todos nós somos iguais nesse país Ou passamos a ser um bando Parabéns Dilma Rousseff Vocês crianças devem estar rindo agora Da divisão entre nós Porque o teu partido sempre pregou a divisão para dividir Para poder governar Minha Rousseff